Nesses 20 anos, o nosso trabalho na Casa, além de ser fortalecido, dinamizado, como V. Exª disse muito bem, tem que ser um momento de reflexão sobre a existência dessa Comissão, do seu papel na democracia, do que conseguiu realizar, o que teve dificuldade de realizar, quais são as ameaças que se fazem para o esvaziamento dessa Comissão. Inclusive, o presidente anterior da Casa ameaçou com a criação de outros mecanismos na Casa que retiravam parte das prerrogativas dessa Comissão, por uma incompreensão, não entender que a democracia representativa não se esgota em si mesmo, ou se amplia, se complementa com a democracia direta e com a democracia participativa, ou não é uma democracia inteira. Por isso que alguns deputados, no começo, se queixavam da existência dessa Comissão. É como se eles estivessem tirando o poder deles. O poder nem é do deputado, o poder é do povo, que é o soberano na democracia. O poder nos empresta, nos confia, nos delega. Portanto, não fazemos nenhum favor de permitir que o cidadão apresente projetos de lei, no caso de iniciativa popular. E por que a iniciativa popular só pode ser coletiva de entidades? E algumas entidades, não são todas, partido não pode apresentar, órgão de governo não pode apresentar. É o cidadão organizado em suas entidades, a partir dos seus interesses comuns, que apresentam essas iniciativas. E já houve a tentativa de se poder apresentar individualmente. que um indivíduo, um brasileiro ou uma brasileira, pudesse individualmente apresar um projeto de lei de iniciativa popular. Isso é inadmissível na nossa comissão, porque ela também deve fortalecer a organização política da sociedade. Se alguém individualmente tem uma ideia ou uma proposta, então se organize com outras pessoas, que organize com seus pares, com quem tem a relação com o tema que essa iniciativa possa estar a apresentar, para poder fortalecer o sentido coletivo da política. Não existe política individual. O indivíduo na política não representa nada. A política, como dizia Hannah Arendt, é uma ação de sujeitos coletivos. Portanto, quanto mais coletivo for a iniciativa política, mais política ela é.